Olá! Olá! Amém. Amém. Música Ok, welcome to Pesca Maia. I'm Marcin, I'm the manager. It's a pleasure being here. I hope you can spend a beautiful day with us, beautiful fishing. Welcome again. Bienvenidos! Bienvenidos. I don't like that... Música Amém. 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 Esse é o Puta Alan Rotary Club Aí você está Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Meu Deus Muito bom Obrigado Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Música Adiós, mama Adiós, hein Adiós, mama Adiós 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 Adiós